Já sei, Tadeu! Vamos fazer um outdoor e um anúncio de revista em página dupla. Eu tava pensando também, Tadeu, num material promissional de ponto de venda. Ótimo. Eu tava olhando essas lapiseiras aqui, Beto. Que tal se a gente fizesse um cartaz com a forma da lapiseira? Mais ou menos um metro. Um metro. O que você acha? Gostei, Tadeu. Olha, é incrível como a gente tá se entendendo, Tadeu. Olha, vamos recapitular. É... Olha, Tadeu, eu detesto ser... Eu detesto ser interrompido. Quem é a regra? Dá licença. Ah, é... Vai com você, né, Tadeu? Vai com você. Olha, eu vou sair e a gente se encontra no bar. Não, não, não. Pera aí pra aí. A Isabel espera lá fora. Vem cá, Beto. Eu vou, Tadeu. Eu vou até o bar e já volto. Tudo bem, tá tudo bem. Eu detesto. Eu detesto ser interrompido, tá legal? Detesto. Eu já não falei pra você que eu não gosto de ser interrompido quando estou trabalhando. Ai, Tadeu, desculpa, né? Mas vocês vêm trancados aqui dentro eu nunca vou saber quando vocês estão trabalhando. Tá bom, Isabel, então some, some. Evapora. Se eu precisar eu te chamo, tá? Mas você vai precisar, Tadeu. Eu tenho certeza. Que fotos são essas? De você beijando na Penélope. Essa daqui vocês estão discutindo. Olha essa daqui como ficou bem. Essa daqui ela tá empurrando você. Agora não é mais a minha palavra contra a sua, Tadeu. Agora você está nas minhas mãos. E vai fazer tudo o que eu quiser. Ô, Bia, eu vou dar uma saída até o bar. Qualquer coisa, pede pro Maurício me chamar, ok? Tá bom. Adolescência, Beto. Tudo bem, Beto? Eu me pensei muito nas coisas que você me falou lá em casa. E eu acho que a gente me tem que conversar muito. Muito sério mesmo. É, Maurício. Mas como? Você dormiu aqui no hotel? Dormi. E ela? Ela não. Ela saiu. Logo depois do jantar. Ah, então não deu nada certo aquilo que você tinha pensado. Não deu. Foi um jantar muito agradável. Mas acho que eu estou novamente fazendo tudo errado. Como assim? Eu estou fazendo com a Leonora o mesmo que eu fiz com a Rebeca. E ela não vai me perdoar quando descobrir que... Ela não merece isso. Que eu... Que eu mesmo é que sou o inglês em quem ela acredita. Ah, que bobagem, Aparício. Isso faz parte da sassaricação. Você sabe que no início era por sassaricação que eu estava fazendo mesmo. Sim. Mas agora descobri que a... A Leonora merece mais do que isso. A Bebeca me desculpe, mas... Eu acho que eu estou gostando da Leonora de verdade. Mesmo? Com todo o meu coração. Já vai! Já vai! Tem ninguém para atender essa porta não, é? Dá para eu entrar? Tem um monte de coisa que eu... Que eu estou querendo falar com você. A Leonora... Hinaloa de verdade.